Olá, meu hobby é Melissa Lorange. Hoje no Chá de Mílios a gente recebe a rainha do burlesco brasileiro. A convidada é minha. A deusa da minha vida. Um furacão de sensualidade com vocês. Se vocês tiverem condições de receber, porque eu não sei se vai ser pra qualquer um, Delírios Félix. Estamos aqui, não é mesmo? Não é mesmo, já tá. Bota aqui pra mim também. É um chá ótimo, é limão com vodka. Basicamente, faz bem pra voz. Dá aquela aquecida pra quem tiver que entrar em cena. Muitas vezes no burlesco. A gente usa um aquecimento, quem trabalha na noite. Então, eu gosto de começar perguntando pras drags que normalmente eu entrevisto, por que o nome e qual o desgraçadamento mental que a pessoa teve pra trabalhar com arte? Como eu acho que pro burlesco vale essas perguntas, eu vou repetir, você responde se quiser, tá? Então, por que Delírios Félix e o que te levou a ocupar esse espaço? Bom, eu trabalho com artes desde que eu nasci. Aquela, né? Eu estranhei e não nasci. Eu faço dança desde oito anos de idade, sempre tive interesse nessa área. Quando eu fui fazer vestibular era teatro, não era outra coisa. Eu cheguei a fazer letras, português, literatura. Não! Não, que bom que você não fez. Eu passei seis meses na UFRJ lendo Nelson Rodrigues no corredor. Então, eu fui pro teatro. Eu sou formada nisso, não aconselho a mim. Bom, aí eu caí no teatro. Não melhorou muito a coisa. Na verdade, é uma profissão maravilhosa. E aí, depois disso, eu, mesmo dentro do teatro como atriz, eu fiz várias coisas, mas não me encontrava em nada. Nem nesse teatro mais contemporâneo, nem no musical, que é uma coisa que me agrada muito, mas muitos amigos meus foram pro teatro musical, mas eu, ainda assim, não era aquilo. Até que eu fui ver o filme da Cher e da Cristina Guilhera. Deus existe. Mas, aquele filme pouco tem de burlesco, basicamente nada. Mas, eu fui procurar e nessa que eu fui pesquisar na internet, eu encontrei Dirty Martini, Giolleta Lasmoos, Indigo Blue, que são grandes nomes americanos de burlesco e que hoje considero como madrinhas, como as minhas tinhas de burlesco. E que você conhece? Que eu conheço, que eu trabalhei junto, que eu já performei junto, que tive o privilégio de estar perto delas. E, com isso, aí eu me encontrei. Eu entendi. Ah, tá, eu sou vedete. Essa é a verdade. Nada mais é que eu sou uma Nel Vedete. Não sei que a gente pode usar esse termo. E Deliris Fênix foi com o burlesco que eu voltei, que eu dei uma renovada na minha vida, porque eu vinha num processo de nove anos de depressão, decorrente de um abuso que eu sofri, quando eu era bem mais nova, no início da faculdade, e eu não entendia o que era, por que eu estava sofrendo daquilo, por que aquelas crises de pânico, né? Todo aquele processo, porque eu não relacionava isso. E hoje em dia, com terapia e tudo mais, é que eu percebo melhor isso, né? E, por conta disso, com o burlesco, eu reconheci o meu brilho, eu reencontrei o brilho na minha vida e resolvi me pôr à prova e ir para o palco. E aí eu pensei, bom, qual é o elemento que, para mim, tem a ver com esse renascimento? A Fênix. E o Delirius, porque é delirando o que eu creio. É nesse lugar do delírio. É o momento que a criação vem. Pá! Vem toda a performance. Vem a montação. Aparece, simplesmente, né? Depois de um processo de pesquisa, iconográfica e tudo mais que eu passo, busca de música, vem, parece que vem tudo que nem um vômito. Então é Delirius Fênix por conta disso. Arrasou. Você assistiu a arquivo confidencial ou outro, tanto no profissional quanto no pessoal. Não, eu queria parabenizar você por toda a sua força, porque, assim, sabendo toda essa história, te ver no palco, ganha todo um outro significado. Sim. Muito mais poderoso. Vamos falar de coisa boa? Sempre. Vamos falar de burlesco? Explica para as pessoas que não têm a menor ideia do que é burlesco o que é burlesco. Vá! Burlesco é você contar uma história tirando a sua roupa. Basicamente. É isso. Só para deixar claro que nem todo stripper é burlesco, mas toda burlesco é stripper. Burlesco é a arte da mulher e que, hoje em dia, generosamente é aberto para todas as áreas e todos os gêneros. Estou eu aqui tentando girar o peitinho, mas sentada não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer, eu vou girar assim, ó. Girar. Está considerado girar. Mas, além de performer, além de burlesco, além de maravilhosa, você também dirige e ajuda a produzir o Rival Rebolado. Sim. Apresenta o Rival Rebolado para as pessoas, que é um concurso que eu participei e perdi. Mas eu não tenho ressentimentos. Rival Rebolado é um projeto da Leandra Leal, Luiz Lobianco e a Leia Youssef. Eles idealizaram esse projeto como o resgate da revista, desse gênero teatro de revista, ali no Rival, no Teatro Rival, na Cinelândia do Rio de Janeiro. E aí o Lobianco me convidou e convidou ao Dadado, que é o Fabiano de Freitas, como diretores artísticos do espetáculo e também como performers. E hoje a gente faz um espetáculo mensal. Dentro dele tem o concurso A Melhor de Quatro, que é o concurso de drags, para fortalecer a cena transformista do Rio de Janeiro e do Brasil, porque a gente já foi para Manaus, pretende ir para outros estados para fazer concurso nessas regiões. Ouviu, meu bem? Então você pode se inscrever se você é do Rio. Estamos em qual temporada do Rival? Quarta temporada já. O quarto ano, e é um quarto ano, quatro anos de resistência. Muita resistência. O nosso espetáculo não tem patrocínio, não tem apoio. Muita gente fala, mas é no Rival Petrobras. Não, o show é a gente que faz. Então a gente conta com o apoio do público para divulgação, boca a boca, para que as pessoas falem mesmo e chamem os amigos para assistir, porque a gente depende daquela bilheteria ali para continuar fazendo. Então vai, bicha. Agora, não só Rival Rebolado, vocês estão organizando um super evento. E aí a gente, por favor, explica, porque não é pouca... A Fala me explica. Eu tenho um filho, eu preciso dizer, eu tenho um filho. Que é o Yes Nós Temos Burlesco. É um festival, é o maior festival de burlesco do Brasil hoje. Já está na sua quarta edição. E eu idealizei junto com a Miss D, que é a minha parceira na guerra. E hoje em dia eu conto com o apoio na produção do Sete de Ouros, Marquesa Amapola, que são burlescos de São Paulo. E a gente é uma gangue que se junta e faz que nem uns loucos. Esse show, na verdade, que não é só um show, é um festival com aula. A gente vai ter uma programação extensa agora. Ele vai de dia 19 a 22 de abril. No dia 19 a gente tem um encontro dos artistas. Na sexta-feira a gente tem um piquenique na praia para todo mundo se encontrar. À noite a gente tem um show e aula. Na Ticholina, que é uma das casas de striper mais antigas do Rio de Janeiro. À noite Pop Porn, que vai ser o Ferro dos Pelados. No sábado, a grande noite no Teatro Rival, com 30 artistas da América Latina, Europa, Estados Unidos e Brasil, todos juntos, muitos juntinhos, rebolando para vocês. E no domingo a gente cai morta. Mentira. No domingo. Verdade. Mentira, mas verdade. Mas mentira. No domingo de manhã, às 11 horas, a gente tem um workshop especial com a Redbone, que é a nossa headliner, a nossa convidada dos Estados Unidos, e que é uma militante bafônica negra lá dos Estados Unidos, que a gente trouxe principalmente para reforçar o nosso tema do ano, que é a diversidade. Arrasou, mulher. É isso. Burlesco. É uma arte feminista? Completamente. Aí as pessoas que têm uma visão um pouco mais limitada, vamos dizer assim, ou um pouco mais tradicional do que é feminismo, pode estar se perguntando delírios ou delírios, como assim uma mulher tirando sua roupa para um monte de gente olhar... Como assim isso é feminismo? É feminismo, né? Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa que o striptease nunca poderá ser feminista, e assim, eu queria que você explicasse para essas pessoas, principalmente, por quê. As mulheres que fazem o burlesco hoje, elas entram no burlesco com outro conceito. Não vou dizer que não existam mulheres que façam com um conceito que é muito mais conhecido, como esse burlesco, esse striptease que a mulher vai tirar a roupa para o cara lá, entendeu? E mesmo assim, aquela mulher ali, ela está fazendo aquilo porque ela decidiu fazer aquilo da vida dela, uma escolha dela para ganhar o dinheiro dela, e eu não vou criticar essa mulher jamais por fazer isso, tá? Isso tem que se pensar também. Mas no caso do burlesco, da arte burlesca hoje, o neo-burlesco, é uma arte, na verdade, voltada para todos os públicos, feita por todos os tipos de artistas e que defende esse lugar da liberdade de expressão plena, da mulher, da pessoa queer, LGBT, comunidade negra fortíssima nos Estados Unidos fazendo shows e shows lindos de expressão da cultura própria, afrodescendente. Então, o burlesco é pura liberdade, pura liberdade de expressão, e se eu hoje vou no palco, tiro a roupa, expresso a minha sexualidade, a minha sensualidade, mostro toda a minha carne do jeitinho que eu sou, sem me preocupar em estar dentro de um padrão ou não, isso é um ato político, isso é feminista pra caralho, e quem não gostar, meu amor, é só não ir, fica à vontade. Porque a gente quer a liberdade, você tem a sua também. de ficar longe. Uma boa liberdade, né? Escolhas. Choices. Choices. Vou fazer pra você uma pergunta trágica, porque se não é uma pergunta trágica, não é, Melissa Lorandes. O que você vê pro futuro das artes, principalmente das artes não normativas e desbundantes no nosso agradável país? Olha, quem faz um trabalho de arte marginal como nós da noite, né, drags burlescas, humoristas, a gente vai continuar por aí. Porque é com essa escuridão que a gente faz o nosso material de trabalho. É com isso que a gente cria e a gente precisa disso pra manter o nosso trabalho, né, e por sermos resistência é que o Brasil continua andando também, né, porque na hora do aperto e da repressão, né, e da ditadura que possamos vir a sofrer cada vez mais forte, é, são nos cabarets que as pessoas vão aliviar as suas dores, né, isso é histórico, nas guerras era assim. Então, a gente tá aqui pra aliviar as dores do povo, pra continuar criticando, pra continuar denunciando, falando, e a gente não vai parar. É isso. Lide com isso. Bispo. Você quer falar mais alguma coisa que você tenha em mente? Eu quero dizer que você é maravilhosa, tá, que é um luxo ter uma drag que pensa é a educação no mundo, né, é um luxo mesmo, porque é raríssimo isso, primeiro pessoas pensando em educação, segundo uma drag que pensa em educação, então, divulguem muito, Melissa, porque ela é babado. Eu vou ficar emocionada, porque essa é maravilhosa, falando isso pra mim assim. Ela que derrete a maquiagem, para, para, quantas horas eu não demorei pra fazer isso, né? Ela hoje viu meu processo, ela ficou como, assim, vendo que tá difícil, porque a pessoa vai, faz, 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 mas sai, né, sai, sai, você é maravilhosa, imagina. Obrigada. Obrigada, eu. Gente, era só isso, por enquanto, que a gente tem pra dizer, mas a gente vai continuar falando muito no palco, no YouTube, na vida, porque ninguém vai nos calar. Então, não esqueçam, dia 19 a 22 de abril, Yes, nós temos burlesco, segue lá no Insta, é só botar Yes, nós temos burlesco, com arrobinha na frente, que vocês acham, nossa página, tem programação, tem tudo pra você ver e seguir. E se você, por um acaso, não está no Rio, ou não puder ir nesse período, continua seguindo, que no ano que vem vai ter de novo. Tem sempre. E aí você vai mantendo aí, né, as informações bem updated, pra já se marcar, planejar, pro ano que vem, pegar as suas milhas e assistir. Bicha, tem gente de Helsinki, que você falou, né? Vai ter de Helsinki, de Londres, de Estados Unidos, Santiago do Chile, vai ter Argentina. Eu ainda estou com Helsinki aqui, que eu não estou fazendo o que me dá. Helsinki, imagina, a pessoa vai descer aqui, vai ser só o Olaf, quando o verão chegar, né? Ela vai tirar a roupa e se derretendo no processo. Acho bonito isso. Acho assim. Então a gente vai parar de falar besteira. Muito obrigado por assistir esse Chá de Milícia. Até o próximo vídeo. Um beijo grande e muito obrigada. Cara, eu vou servir. Eu nem comecei o vídeo a ajustar ação colisando, porque é assim que as vezes funciona.